Olá pessoal, está começando agora uma nova aula para o canal do site na teia aqui no youtube e hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma aula que tanto pedem aqui no canal que é como criar um site no google sites para quem não sabe esse canal é especializado em criação de sites já trouxe aqui várias e várias aulas sobre como criar sites no google, como criar sites no webnode como personalizar sites e hoje eu estou trazendo para vocês uma nova aula atualizada sobre como criar um site no google sites beleza? e para quem estava com saudades aí, estou de volta com o canal, fiquei mais de dois anos com o canal parado muitas coisas aconteceram, vida pessoal, etc mas agora estou voltando com tudo, vou postar novos vídeos aí, novos conteúdos inéditos para vocês não deixei de acompanhar o canal, sempre aí o pessoal estava com dúvida eu sempre, na medida do possível, ia lá e respondia então, agora mais do que nunca, vou ficar sempre atento aí, lançando novos conteúdos e respondendo a galera, beleza? bom, e antes de começar a aula, já quero pedir a você aí que já é inscrito no canal para continuar conosco aí, se inscrevendo se inscrevendo ou não, já está inscrito então é só continuar dando like aí, dando aquela moral e se você chegou aqui de paraquedas é só já começar dando like aí e se inscrever no canal, porque tem muitas aulas para sair de agora em diante, beleza? tudo sobre criação de sites, personalização de conteúdo eu tenho certeza que você vai gostar bom, meu nome é Jeremias Rocha para quem ainda não me conhece, meu Instagram está aparecendo aqui no vídeo bem aí embaixo, e também na descrição vai ter um link para você estar indo direto para o meu Instagram, beleza? bom, e vamos começar agora essa aula atualizada bom, pessoal, eu estou aqui na página inicial do Google Sites eu utilizo aqui esse site para poder organizar a aula para vocês, beleza? para que também a gente não esqueça e não saia nada aqui despercebido eu criei aqui esses tópicos para a gente não se perder então vamos lá, primeiramente eu vou ensinar para vocês como acessar o dashboard do Google Sites que é aquele painel onde você entra onde você escolhe, cria o site, gerencia, beleza? depois eu vou ensinar a criar um novo site depois eu vou ensinar a criar um layout o nome do site e você colocar o seu logo aí depois eu vou escolher um tema pré-pronto vou mostrar para vocês como você escolhe um tema vou criar um submenu e um menu também, obviamente vou ensinar para vocês como vocês criam esses menus e submenus como você cria essas páginas adicionar a seção e personalizar e publicar a página, dar nome e visualizar o resultado são sete passos aqui que a gente vai aprender hoje, beleza? vou deixar para vocês aí tudo separadinho nos tópicos aí caso você já tenha conhecimento de algum tópico que quiser pular diretamente para um desses assuntos você pode ficar à vontade aí, beleza? bom, vamos começar então primeiramente a gente vai começar a ir para o dashboard do Google Sites você tem duas opções primeiramente você pode acessar a URL do new.googlesites.com ou você pode ir direto aqui na sua conta do Google onde fica esse link aqui do Gmail, imagens aqui você tem um monte de apps do Google você dá um clique nele você pode ver que tem vários aqui é só você ir descendo aqui bem para baixo se você não vê ele aqui ele geralmente fica escrito Sites se você não vê ele por aqui você pode vir aqui em mais do Google ele vai abrir essa página aqui você desce bem lá para baixo onde vai estar todos os produtos listados aqui do Google e você procura aqui por Google Sites ou simplesmente Sites ele está bem aqui você dá um clique sobre ele, beleza? bom, vai abrir essa página aqui para você que nunca criou um site no Google Sites ele vai aparecer tudo aqui em branco dizendo comece seu primeiro site bom, para começar o primeiro site a gente vai clicar aqui em novo Google Sites nesse lápis aqui criar um novo site e também tem aqui a opção selecionar modelo e também tem a opção Google Sites clássico mas essa aqui não é a opção que eu recomendo para vocês utilizarem hoje em dia, beleza? bom, aqui também a gente tem a opção de marcar aqui, né? se é um site que pertence a mim ou que não pertence a mim mas futuramente eu vou explicar melhor sobre essa opção bom, aqui a gente tem a opção de selecionar modelo ele vai mostrar aqui vários modelos pré-prontos que a gente tem aqui esses modelos são gerados automáticos aqui pelo Google você tem a opção de portfólio, evento, central de ajuda, projeto, equipe e por aí vai são vários aqui modelinhos que você pode escolher aparentemente são modelos simples mas você vai personalizando aí e vai mudando a cara do negócio beleza? bom, vamos escolher aqui um exemplo eu vou colocar esse site aqui, projeto e você pode ver que ele tem aqui um círculo ele está mudando de cor significa que o Google está gerando o seu novo site você pode ver aqui que ele já gerou esse site para mim e ele está agora aqui pronto para poder personalizar bom, vamos começar então com o conteúdo lá que eu mostrei para vocês já mostrei como acessar o dashboard do Google vou marcar aqui como concluído e agora como criar um novo site vou mostrar para vocês também já passamos para essa parte você já viu como criar um novo site deixa eu marcar aqui e agora eu vou mostrar para vocês como escolher um layout e o nome do site logo bom, depois de você já ter criado o layout aqui você vai clicar nessa opção aqui do logotipo vai colocar o nome do seu projeto no meu aqui no caso eu vou criar um site sobre computadores então o meu nome fictício que estou colocando aqui vai ser System Op desse jeito aqui aqui você pode ver que ele tem um logo para trocar esse logo eu só clico aqui em cima dele dou um duplo clique ou se não aqui em editar logotipo ele vai abrir essa telinha aqui de configurações imagens da marca e aqui eu vou ter o logotipo adicionado no meu caso aqui eu vou trocar e vou fazer o upload, beleza? ele está abrindo aqui a minha pasta de downloads eu vou aqui em documentos que é onde eu sei que eu estou com o meu ícone você vai no computador aí logicamente né onde está a sua imagem de logo e vai clicar em abrir para ele já selecionar aqui o seu logotipo aqui você pode dar um texto alternativo pode ser o texto do nome do seu site mesmo no caso aqui eu vou colocar System Op feito isso você pode usar a cor do logotipo no seu tema se preferir né ele gera aqui uma cor automática se eu clicar em cima ele já vai para essa opção aqui o favicon é a mesma coisa você pode colocar esse ícone aqui no favicon que é o que aparece lá em cima no seu site beleza? depois eu vou mostrar mais sobre ele no momento não é o que a gente precisa vou dar um fechar aqui e aí você pode ver que o nosso site já começou a mudar aqui a cara né a gente já trocou o logo e colocou o nome do site bom, aqui a opção de temas nessa opção aqui é a terceira da guia tá pessoal? geralmente vem aqui você vem aqui em temas e aí vai abrir aqui esses temas que o Google seleciona aqui automático você pode criar um novo tema aqui nessa opção ou você pode simplesmente escolher um tema que já foi criado pra economizar o tempo eu vou deixar em um dos modelos que já foram criados mas nas próximas aulas eu vou ensinar pra vocês como criar um tema do zero combinado? bom, aqui a gente tem a opção simples Aristóteles, Diplomata e aí vai são vários temas aqui eu vou escolher uma aqui eu gosto bastante deste que ele dá uma borda aqui e fica um negócio bacana então eu vou selecionar este tema aqui eu posso vir aqui em estilo da fonte mudar ele me dá aqui três tipos de fonte eu posso colocar aqui por exemplo este aqui que é o segundo eu posso colocar este terceiro aqui e por aí vai aqui eu escolho as cores ah, mas eu posso colocar a cor própria, Jeremias? pode sim você vem aqui nessa opção aqui aliás, esta aqui é a da fonte você vem na última e troca aqui onde tem este ícone aqui da latinha de tinta, né? assim por dizer e aí você vai clicar em cima ele vai abrir aqui essa paleta de cores pra você você pode aqui, ó olhar à vontade que ele vai trocando a cor conforme você mexe nela, ó coloquei verdinho agora eu vou colocar um azul você pode ver que ele já mexeu beleza? feito isso você dá um clique fora e tá feito as alterações aqui em cima ele salva todas as alterações do seu Google Drive por isso é importante você deixar a sua conta aí sincronizada, tá? pra ele poder salvar todas essas informações lá no seu na sua conta do Google bom, continuando aqui a gente tá aqui nessa primeira página deixa eu ver aqui o nosso conteúdo aqui eu já mostrei pra vocês como escolher um layout o nome do site logo vou marcar aqui agora já ensinei também como colocar um tema e agora a gente vai criar um menu e submenu né? pra isso a gente vem aqui em páginas e precisa criar páginas né? pro projeto ele já tá com esse menu aqui lateral que é o menu que o Google colocou pra ele automático mas eu posso mudar a qualquer hora essas configurações vindo aqui, ó configurações de navegação ele vai me dizer se eu quero a barra se eu quero um menu com barra lateral ou se eu quero um menu aqui, ó nessa posição horizontal eu vou marcar aqui nessa posição aqui eu tenho a opção de colocar transparente branco que ele já joga aqui uma barra branquinha ou preto tá? isso aí você quem decide você que prefere eu vou deixar aqui em branco que é a minha opção aqui pra ensinar pra vocês beleza? e você pode ver que ele já colocou aqui o menu lateral esse menu funciona da seguinte forma pra ele estar aqui listado do seu jeito você precisa criar páginas pra isso ele tem um botão aqui de mais na guia páginas botão de mais ele tem aqui algumas opções pra você inserir páginas ele tem um novo link que é aqui onde você vai criar uma página com link externo ele tem incorporação que é uma página que você vai colocar códigos e uma nova seção de menu vou mostrar pra vocês essas opções aqui nas próximas e futuras aulas tá? pra gente não estender essa aula aqui agora então simplesmente eu vou clicar aqui em nova página ele vai pedir o nome da página qual que é o nome que eu quero dar pra minha página eu vou colocar aqui sobre aqui em avançado eu posso colocar um caminho personalizado por exemplo eu posso colocar sobre nós certo? ou eu posso colocar aqui por exemplo história pronto corrigido beleza? ou se não eu posso colocar também equipe e aí vai vou dar um concluído e ele já cria a página aqui sobre beleza? bom criando a página sobre eu posso ver o tipo de cabeçalho aqui ele já abre esse banner aqui né eu posso vir aqui em tipo de cabeçalho eu posso colocar aqui o banner comum que ele diminui fica bem menor eu posso colocar somente título que ele vai ficar somente o título da página né e também posso colocar a capa a capa vai ficar bem grande então vai ficar parecendo aqueles sites de portfólio de apresentação beleza? e aí você vai escolher de acordo com o seu critério com o seu gosto aí eu vou deixar no banner grande que é esse aqui que já vem padrão beleza? para trocar a imagem que está no fundo é só você clicar aqui em imagem nessa primeira opção você pode fazer o upload do seu computador selecionar ou essa opção aqui é somente de texto né para dar um texto então essas duas opções aqui fazer o upload ou selecionar lembrando que selecionar ele vai abrir para vocês aqui a galeria de fotos que já tem do google aqui você pode utilizar qualquer um desses modelos por url que é onde você pode pegar qualquer imagem da internet colar o link dela aqui e ele vai puxar você pode pesquisar tá essa opção aqui geralmente inclui direitos autorais não quer dizer que a maioria que você selecionar que tenha geralmente o google coloca aqui imagens que são liberadas mas podem existir imagens com direitos autorais então é sempre bom deixar essa observação beleza bom aqui tem os seus álbuns ele vai puxar todos os álbuns que você tem salvo no google fotos nos produtos do google e também aqui no google drive se eu marcar essa opção aqui ele vai puxar todos os arquivos que eu tenho no google drive na minha conta beleza e vai listar aqui certo bom no meu caso eu tenho uma imagem lá no meu computador então eu não preciso pegar uma pronta aqui então eu venho aqui em imagem fazer upload e aí eu vou pegar essa imagem aqui de computador que eu já baixei antes vou colocar em abrir e automaticamente ele vai carregar aí o meu cabeçalho certo bom você pode ver que ele cortou os computadores aqui como eu ajusto isso tem esse ícone aqui ó fixa a imagem você marca ele e ele vai ter esses pontos aqui da imagem onde você pode mexer com ela por exemplo aqui o início fim esquerdo direito por aí vai então por exemplo se eu quero que os computadores apareça eu posso vir aqui ó colocar mais para baixo posso colocar mais para cima certo então eu vou escolher um ponto aqui vou deixar isso aqui mesmo no centro vai ficar bacana e aí dá um clique fora certo aqui você tem a opção de remover ajustes então ele automaticamente ajusta para você aqui um esquema onde fica fácil de visualizar as informações se eu desativar você pode ver que vai ficar muito difícil de enxergar os textos que ficam sobrepostos o banner então é sempre ideal que essa opção aqui esteja marcada então para marcar você dá um clique nela de novo que ela marca beleza bom deixa eu ver aqui criar um menu e submenu eu já mostrei para vocês agora criar uma página adicionar a sessão e personalizá-la beleza então a gente já colocou o cabeçalho aqui não estava nem no roteiro lá mas já ensinei para vocês essa parte agora a gente vai criar os submenus que eu não mostrei ainda então a gente criou a página sobre a gente vai criar aqui mais uma página por exemplo história na verdade até já tem lá em cima mas eu vou criar de novo para vocês verem história vou colocar um caminho aqui personalizado vou colocar sobre então concluir eu quero jogar história dentro da categoria equipe dentro da página equipe eu consigo? sim você consegue você vai pegar aqui a história e vai arrastar para a página que você quer criar o submenu então você pode ver que ele já criou uma setinha aqui em cima história certinho? então vamos pegar uma outra página por exemplo sobre eu venho aqui bem do lado arrasto jogo bem em cima onde a página que vai ser a principal e aí eu jogo em cima beleza? você pode ver que agora já tem mais uma página aqui vou mostrar de novo vou pegar essa opção aqui história essa outra página aqui aliás vou pegar essa aqui perguntas frequentes vou selecionar joga em cima aqui e você pode ver que ele criou o submenu certinho aqui do lado beleza? muito fácil tenho certeza que você vai fazer certinho e não vai ter dúvida agora a gente vai adicionar conteúdos na página o que está aqui no nosso conteúdo de aula adicionar sessão e personalizá-la as sessões elas são elementos que vão aqui que vão ajudando você a criar a página como eu adiciono uma sessão você pode adicionar qualquer elemento aqui que ele vai criar uma sessão automaticamente eu vou mostrar para vocês mais desses elementos aqui nas próximas aulas mas para a gente criar essa aula aqui eu vou mostrar para vocês como seria uma sessão primeiramente você pode dar um duplo clique na área do seu site ele vai aparecer aqui para vocês algumas opções você pode colocar texto imagens em códigos não incorporar você pode colocar arquivos do seu google drive ou você pode fazer o upload do computador se você não quiser ficar dando duplo o clique você também só pode vir aqui e inserir e aí você vai inserir suas sessões aqui de forma manual mas eu utilizo muito duplo clique então eu venho aqui dou um duplo clique já quero colocar a imagem então eu venho aqui e já seleciono as imagens que eu quero dessa vez eu vou mostrar para vocês como pegar imagens do google lembrando que elas podem ter direitos autorais então é muito importante você observar essa questão vou pesquisar aqui computadores porque meu site vai falar sobre computadores vou dar um enter e aqui tem várias imagens então vou pegar essa aqui vou dar um inserir e aí você pode ver que tem aqui já a imagem inserida posso nessas alças aqui lateral eu posso redimensionar a imagem coloca ela maior menor e aí por aí vai vou deixar ela aqui assim mais ou menos e aqui do lado eu vou acrescentar um texto então eu venho aqui dou mais um duplo clique texto e eu vou colocar um título aqui por exemplo sobre o nosso site para eu colocar um título é muito fácil eu simplesmente venho aqui nessa opção e seleciono o título automaticamente ele vai criar aqui o elemento para você beleza ele vai aumentar a fonte da letra e falando em fonte você também consegue trocar por exemplo se eu vim aqui tem várias e várias opções você pode ver se eu colocar roboto fonte normal ele vai trocar aqui pela fonte que você escolheu beleza o tamanho também são vários ó posso colocar 48 posso colocar em negrito e aí posso até trocar a cor por exemplo qualquer azul ele já vai trocar aqui beleza bom você pode ver no vídeo aí que ele ficou com esse quadradinho aqui lateral branco porque isso acontece bom lembra que a gente foi lá em temas e definiu uma cor isso acontece por isso ele automaticamente cria o elemento em branco então para remover isso a gente vem aqui na seção cores da seção estilo 2 ele vai remover aquele fundo branco lá beleza você também pode vir aqui em cores da seção escolher o estilo 3 mas aí se for uma cor forte que você escolheu aqui pré-definido então não vai ficar tão legal então você vem aqui no estilo 2 que ele vai deixar a mesma cor de fundo aqui da página e vai ficar legal o seu conteúdo aí bom aqui a gente já deu o título mas tem muitas outras funções aqui você tem o sublinhado você pode colocar link você pode colocar emojis milhares de emojis aqui você pode escolher esse texto vai ficar centralizado você vai ficar esquerdo direito você pode duplicar o texto se quiser o título aqui tem mais opções então tá bem legal o google sites deixei o título selecionado eu posso colocar agora as informações da página então eu dou mais um duplo clique texto e aí eu começo a escrever sobre computadores beleza então aqui eu começo eu começo a escrever o texto aqui e ele vai criando a página aí beleza lembrando que eu posso a qualquer momento começar a inserir informações começar a inserir imagens vídeos vou mostrar isso para vocês detalhadamente nas próximas aulas para não deixar essa aula tão longa tá bom você pode colocar botões tem aqui espaçador links das redes sociais o google sites ele trouxe bastante atualização aí o editor deles estão bem bem mais completo tá bem moderno inclusive eu criei uma aula sobre google sites uma das aulas que foram mais acessadas aqui no youtube vai estar aparecendo para vocês foram mais de 100 mil visualizações essa aula foi um sucesso e agora estou trazendo para vocês atualizado aqui em formato de série esse é o primeiro episódio tá bom então se você quiser continuar desenvolvendo o seu site no google sites eu te convido a acessar as próximas aulas que vão sair tá e aí vai estar tudo certinho aí linkado na descrição linkado também no vídeo vai estar aparecendo aí também no card a próxima aula e por aí vai você vai aprendendo ao total não sei quantos vídeos serão provavelmente uns 8 10 vídeos onde eu vou listar cada funcionalidade que o google sites que o google sites tem que ele traz para você beleza então vou aprender você vai aprender a como criar o seu site como personalizar desenvolver e colocar nome domínio como configurar esses domínios enfim tudo é no jeito aí para vocês beleza quero também pedir se você já se você já chegou até aqui você é um cara bacana gente boa você vai dar um like aí no vídeo vai se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito e vai ativar o sininho beleza bom agora vamos lá já ensinei para vocês como criar uma página adicionar a sessão e personalizar a sessão já mostrei também agora a gente vai publicar a página e dar nome ao nosso projeto então a gente vai aqui em publicar tá todas as alterações que você faz no site ela já é salva no google drive então não precisa ter aquela opção de salvar salvar não precisa preocupar com isso é muito bom essa funcionalidade de salvar automático então simplesmente quando você publica o site pela primeira vez você vai clicar aqui em publicar e ele vai te pedir o nome do site qual que é o nome do seu site o google quer essa informação então aqui no meu caso o meu projeto vai se chamar systemop então eu vou colocar aqui systemop e ele vai carregar aqui só que eu já criei esse site antes pra gravar pra vocês a aula aqui e não fazer nada de errado então ele vai falar aqui que o meu nome que esse nome já foi usado então se isso acontecer com você é só você continuar trocando aí até dar certo então eu vou colocar systemop com dois o vamos ver se vai dar certo agora ele reconheceu ele deu um check aqui então pronto aí ele vai dar a opção de domínio personalizado se você tiver domínio você vai configurar ele aqui lembrando que já tem aulas que eu já criei como configurar domínio mas elas já estão bem desutilizadas eu vou estar trazendo novas aulas aí nos próximos episódios dessa série aí de como criar sites no google sites beleza? então aguardem aí pra ver aqui você pode gerenciar as pessoas que podem editar seu site aliás desculpem quem podem ver o seu site se é pessoas do seu da sua equipe que trabalham com você você pode adicionar essas pessoas aqui ou você deixa público né que aí todo mundo acessa então no caso aqui que é o nosso objetivo é deixar o site pra qualquer um acessar então eu vou deixar em público mesmo dar um concluído aqui ele vai te perguntar solicitar que os mecanismos de pesquisa públicos não mostrem o meu site então se você marcar essa opção aqui os sistemas do google né os famosos robôs não vão indexar o seu site então é muito importante que você não marque essa opção e aí eu dou um publicar aqui ele vai publicar o projeto pela primeira vez e aí vai aparecer aqui que o site foi publicado é só a gente clicar em visualizar e ele vai abrir pra nós aqui o nosso site beleza? bom mostrei pra vocês aqui o simples a gente criou a página escolheu o layout criou o cabeçalho adicionou uma imagem aqui o título mas tem muita coisa que você ainda vai aprender a criar no google sites tá? vou deixar pra vocês aqui algumas observações que são importantes o google sites é uma excelente ferramenta já adianta pra vocês tem aulas antigas aqui no canal sobre o google sites que foram um sucesso é uma ferramenta ótima e eu tenho certeza que vai ser excelente pro seu projeto aí beleza? no link aí na descrição vou deixar mais algumas observações todos os tópicos bem separadinhos aí mais uma vez eu faço e reforço aquele pedido de se inscrever no canal se ainda não é inscrito dá um like pra nos ajudar e também ativar o sininho de notificações beleza? bom aguardo vocês na próxima aula vou estar falando aqui deixa eu ver essa parte aqui a gente já fechou bom deixa eu ver aqui próxima aula eu vou adicionar eu vou mostrar pra vocês como todas as funções da guia inserir como utilizar e criar conteúdo personalizado para a sua página então todas essas funções aqui da guia inserir vou mostrar pra vocês na próxima aula então não perca aí beleza? um abraço até a próxima aula tchau 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 Obrigado.